Música Prezado telespectador, estou chegando mais uma vez neste início de semana, nesta segunda-feira, dia 24, para, neste toque de fé, ler o Evangelho de São Mateus e tirar dele algumas lições para o crescimento nosso e assim podermos melhor viver a alegria do Reino de Deus. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 12, versículos do 38 ao 42. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus, Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes, Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhes será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará três dias e três noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a Rainha do Sul se levantará contra essa geração e a condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão e aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da Salvação. Pois bem, telespectador, neste Evangelho de São Mateus, mais precisamente no capítulo 12, versículos de 38 a 42, Jesus está tendo o que nós podemos chamar de um conflito com os nossos fariseus e mestres da lei, porque eles estão querendo pedir a Jesus um sinal a fim de eles poderem acreditar que Jesus de fato é alguém importante em quem eles possam confiar. Jesus já demonstrou, por muitas e muitas situações, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias e eles insistem em vê-lo apenas como um simples homem. E ele vai fazer para eles aquela bonita proposta para que eles percebam que ele não é apenas um homem. E ele vai dizer, olha, assim como Jonas ficou três dias e três noites no ventre da baleia, assim eu ficarei três dias e três noites no seio da terra. E nenhum outro sinal vai ser dado a vocês a não ser este sinal. Que sinal é este? Ficar três dias no ventre da terra. Jesus está fazendo aqui uma exposição para dizer que o sinal dele será o sinal da paixão, da morte e da sua própria ressurreição. Se eles não acreditam no Cristo, que é este que veio do Pai, morrerá, ficará três dias sepultado e ressuscitará no último dia. E isso não for suficiente para que eles saibam que Jesus é o Filho de Deus, ele não está preocupado em fazer mais nada a não ser este sinal. E ele vai ainda insistir. É importante que vocês saibam que se aquela comunidade que ouviu Jonas se converteu e conseguiu as graças de Deus, ela foi feliz. Mas aqui está alguém que é maior do que Jonas. Jonas foi apenas um homem de fé, uma pessoa importante, um personagem que nós podemos chamar de um personagem santo. Mas Jesus não é apenas um personagem santo. Ele é o santo dos santos. Ele pode salvar, libertar, todos aqueles que estão no pecado e ajudá-los a viver na graça de Deus. Que Deus nos abra o coração, para que a gente não tenha uma postura dos mestres da lei presos em nossos orgulhos. E assim podemos perceber claramente Jesus, como aquele que nos salva, aquele que sofre, morre e ressuscita. E na alegria da sua ressurreição, nós ressuscitarmos para uma visão mais ampla do reino e assim vivermos como irmãos e irmãs livres e fiéis nele. Que assim Deus nos ajude e que nós cresçamos nesta graça. Nós vamos ficando por aqui. Desejo a você uma noite tranquila e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Desejo a você Prezado telespectador, estou chegando até a sua casa para deixar-lhe uma mensagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer-lhe um pedido. Jesus perguntou, O que tu queres? Ela respondeu, Mande que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes, Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso, podeis beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam, Podemos. Então Jesus lhes disse, De fato, Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Pois bem, caro telespectador, A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus e o viu não como aquele que vai reinar para trazer a vida para todos, aquele que vai reinar, não num reinado material, mas num reinado para proporcionar às pessoas a dignidade de serem santos. por isso ela pede um lugar à direita e outra à esquerda para os seus dois filhos. Pensando num reino de glórias, num reino de status, num reino de prestígios. E Jesus vai respondê-la de maneira sábia, dizendo que ele não podia fazer esse tipo de garantia para aqueles dois jovens. porque o lugar à direita ou à esquerda não será ele que vai determinar, mas o próprio pai. Mas aproveitou para dar uma lição daquela boa, bem clara, bem objetiva, daquilo que é o reino que ele, Jesus, vem proporcionar. O reino dele é o reino do serviço. O reino dele é o reino da confraternização e não o reino do status de alguém querer estar acima do outro para poder mandar, para tiranizar ou para fazer qualquer coisa que possa significar falta de fraternidade. Vamos pedir a esse mesmo Jesus que outrora falara à mãe dos filhos de Zebedeu que venha falar a nós no nosso coração para que cada vez melhor, como discípulos dele, nós sejamos servidores, trabalhadores, construtores do seu reino, que é o reino do amor, o reino da justiça para todos e que não nos faz nos sentir melhores do que os outros, mas irmãos verdadeiros, livres e fiéis no seu amor. Que assim Deus nos ajude a caminhar e que nós cresçamos cada vez mais na sua graça. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto Caro telespectador, estou chegando à sua casa mais uma vez com o toque de Deus para oferecer-lhe um texto pequeno do Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 16 a 17. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Felizes sois vós porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Pois bem, neste Evangelho de Mateus capítulo 13 mais precisamente nesses dois versículos 16 e 17 nós vamos ver um bonito diálogo de Jesus com os seus discípulos querendo abrir o coração e a mente dos discípulos para que eles pudessem perceber a riqueza que eles estão tendo de poder ver Jesus ouvir Jesus perceber quem ele é e entender a sua mensagem porque ouvir e ouvir Jesus na perspectiva do evangelista São Mateus não é apenas nós enxergarmos ou nós ouvirmos com os nossos olhos e os nossos ouvidos materiais biológicos mas é mais do que isso é inclinarmos para com ele ou inclinarmos para ele e com ele aprendermos que vê-lo como o Messias ouvi-lo como o mestre da justiça é tudo que a gente precisa quanto mais nós vamos percebendo Jesus como aquele que é o mestre da justiça aquele que veio trazer para todos nós vida e vida em plenitude tanto mais nós vamos nos tornando pessoas mais felizes vamos construindo entre nós uma fraternidade santa e assim seremos pessoas verdadeiramente saudáveis capazes de construir o mundo da vida o mundo da alegria e o mundo da esperança peçamos a Jesus neste dia que nos ensine cada dia mais ter ouvidos para ouvir a sua mensagem que nos liberta ter olhos para ver a sua ternura e a sua bondade que nos fazem mais dóceis e amáveis e assim sendo participarmos da alegria do seu reino que Deus nos ajude a fazer isso e que nós nos abramos a esta graça nos colocando à disposição de tudo aquilo que Ele nos oferece e aproveitando dessas oportunidades crescemos cada dia mais em idade sabedoria e graça vou ficando por aqui e até o nosso próximo encontro se Deus quiser Música Caro telespectador estou chegando a sua casa nesta quinta-feira dia 27 para oferecer-lhe a leitura e uma pequena mensagem do Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos do 10 ao 17 naquele tempo os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus porque tu falas ao povo em parábolas Jesus respondeu porque a voz foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus mas a eles não é dado pois a pessoa que tem será dada ainda mais e terá em abundância mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem é por isso que eu lhes falo em parábolas porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam nem compreendem desse modo se cumpre em eles a profecia de Isaías havereis de ouvir sem nada entender havereis de olhar sem nada ver porque o coração deste povo se tornou insensível eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos nem ouvir com os ouvidos nem compreender com o coração de modo que se convertam e eu os cure feliz sois vós porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem em verdade em verdade vos digo muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram palavra da salvação pois bem aqui estamos diante de Jesus que no diálogo com os seus discípulos fala para eles a importância de se falar em parábola porque a parábola não é para ser percebida apenas com os olhos e os ouvidos racionais isso não significa que não seja para a gente ter racionalidade mas é para dizer que juntamente com a racionalidade nós teremos que colocar a emocionalidade ou seja termos sensibilidade para ver na profundidade dos fatos o recado que Deus quer nos passar para ouvir nas palavras pronunciadas a mensagem que Deus quer nos oferecer e compreender na perspectiva da fé a riqueza daquilo que Jesus nos fala Jesus nos fala não apenas para uma vida temporal para termos mais isso ou mais aquilo mas ele nos fala para que a gente saiba viver na temporalidade da nossa existência a riqueza da eternidade e assim sendo sermos mais dóceis mais amáveis compreendemos a dor do nosso semelhante sermos uma presença misericordiosa para com aqueles que estão à margem e assim sendo colaborar para que o reino de Jesus que é o reino da vida o reino da paz para todos aconteça de maneira real e irrestrita que a gente não seja um cristão um discípulo de Jesus que fique o tempo todo fazendo as chamadas separações excluindo as pessoas e não dando a elas a oportunidade de se sentirem amadas livres e fiéis no amor de Jesus vamos pedir a Deus nosso Pai que ilumine cada dia mais a nossa inteligência que abra o nosso coração abra os nossos olhos abra a nossa compreensão para que inclinando-nos para este Jesus que tem compaixão dos que necessitam tenhamos também a compaixão dele e sejamos para os nossos irmãos presença da sua misericórdia eu vou ficando por aqui desejo a você muita alegria muita paz no seu coração e até o nosso próximo encontro se Deus quiser o nosso próximo encontro Caríssimo telespectador, estou chegando mais uma vez à sua casa, querendo, no toque de Deus, oferecer-lhe um texto maravilhoso do evangelista São Mateus, desta vez no capítulo 13, versículos de 18 a 23. Lê-lo e depois tirar uma pequena mensagem do mesmo para nos ajudar no nosso crescimento como pessoas de fé, como alguém aberto ao sagrado. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, ouvia a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá cem, outro sessenta e outro trinta. Palavra da salvação. Pois bem, meu caro telespectador, nós estamos hoje também falando de parábola assim como falávamos ontem. E hoje nós estamos com a explicação da chamada parábola do semeador, onde nós vamos ter os detalhes dos tipos de terreno. Terreno aqui que não é apenas um lugar geográfico, mas o terreno aqui que é o coração da pessoa humana. Quanto mais o nosso coração é fértil para saber ouvir, é fértil para saber compreender a vontade de Deus a nosso respeito, maior será a nossa oportunidade de produzir os frutos do Espírito Santo em nós. E para que a gente possa produzir esses frutos, nós temos que nos deixar guiar pela ternura de Jesus. A sua ternura nos faz voltarmos para Ele. Ter aquela inclinação para com a sua rica mensagem. Noutras palavras, nos convertermos para a sua proposta. Nos convertermos a Ele. Nos curvarmos para com a sua pessoa, a sua mensagem, a sua autoridade. Vamos então pedir a esse Jesus que nos faça cada vez mais humildes, abertos para escutar essa palavra que quer modificar o nosso coração e nos fazer pessoas mais santas, mais amáveis, mais dóceis, mais justas e mais fraternas. Na medida que nós vamos nos tornando mais amáveis, mais justos e mais fraternos, nós vamos irradiando no nosso ambiente vital a paz que esse Jesus vem trazer e vamos fazendo com que ela se torne cada dia mais realidade no nosso coração e no coração daqueles que convivem conosco. Que Deus nos ajude para nos abrirmos a esta santa sabedoria. E assim sendo, o nosso coração vai se tornando terreno fértil. E como terreno fértil, nós vamos produzir o bem, produzir a paz, produzir a amizade e vamos fazendo a alegria do reino ser alegria para todos aqueles que acorrem a nós, que convivem conosco. Que assim Deus nos ajude a levar a termo esta atitude e consequentemente seremos mais felizes e faremos um mundo mais feliz. até o próximo encontro, se Deus quiser. Música Música Música